Você sabia, todo capoeirista tem direito de escolher seu nome novo? Já escolheu seu nome? Já. Qual é? Besouro. Aqui nessas terras da praia de lutar! Quem diz que isso aqui é luta? Capoeira é dança. Quem é você? Peixão. As coisas que tu anda fazendo tá deixando o coronel doido, ele tá atrás de você. Mas eu também tô atrás dele. Sempre acerto mesmo... Boa, Besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra mim ver.